Quem não dá assistência perde a preferência Agora que eu já segui o baile Que eu já te superei Que geral te abandonou Que o Zole acabou Salve salve rapaziada Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem vindo Deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho Ativa o sininho e tamo junto Hoje eu to aqui no GTA V Trazendo mais um episódio de vida real aqui pra vocês Mas antes de iniciar o episódio Bora bater uma meta de 500 likes Bora seguir nós lá no Instagram que vai estar na descrição Certo rapaziada? Deixe seu comentário também Pode crer Tô aqui no Rodograu Tô aqui no Rodograu rapaziada com os moleques Acabei meio que bugando aí Tô aqui no Rodograu, hoje é segunda rapaziada Finalzinho de tarde, certo? Deu um salve nos moleques pra tá encostando Só deu pra encostar o menor e o Paulino Mesmo porque o resto tá tudo trampando Mas é isso Fala pros moleques e dá um salve Dá um salve aí viado E aí rapaziada Forte abraço mano Dá um salve aí o louco da cabeça E aí rapaziada, beleza? Ó o bichão rapa Essa Hornet aqui né? Suadão né viado? Pegou emprestada né? Não, não Emprestado O bag é foguete hein Só falta o iluminadorzão né não menor Verdade mano Ia viver hein Rapaziada CBR tá lá em casa mano Faz uma cota que eu não ando com ela Mas eu vou desentocar aquela moto Colocar os retrô de volta Pra nós dar aquela chaveada E tamo com a Yamaha aqui né rapa Não vive essa moto Pelo amor de Deus O menor de só dá problema Essa moto menor É verdade mano Ah dá uns probleminhas Quem quiser comprar aí ó Tô vendendo mano Tá vendendo rapa Tá vendendo essa bomba Igual a maré Bomba Mas é rapa Tô com a 99 Sem retrô Só eu É eu e o Paulinho Tá sem retrô O menor que tá com os retrô aí Tô com o de lata aqui rapaziada Isso aqui foi o que eu comprei recentemente Aquilo que tava no último episódio aí Era de um parceiro Eu comprei um pra mim aí Bem novo Certo? Mandar uns grauzinhos aqui com os moleques Filmar uns grau monstro Vai aí cachorro Ó vamos Ó o ronquinho rapa Filmar uns grau aqui louco Corta um Ó o grauzão de horneteira Ave Aí cê toma Rapaziada já faz uma cotinha aqui né Tá aqui Eu cheguei o do trampo Já dei um salve nos moleques Já encostei aqui daquele naipão Cê toma Grauzão Ah velho Cê toma Cortão 9-9 é que vira brinquedo rapa E os retrô de tiger Logo menos eu vou tá lançando aí de novo Pode crer Vou tá colocando os retrô de tiger de novo E Vou tá pintando essa frente de branca Hornetão Vai Lube Pode crer rapa Vou mandar só mais uns grauzinhos Depois eu vou tá metendo marcha pra meia goma Pode crer Ó o meiotão lá do outro lado Ó o bichão no grau Ó o hornetão Passou daqui de naipão Só um grau só de meioto Os caras tudo de nave rapa CBR tá lá em casa Nem resolvi tá saindo com ela hoje Porque é Segundona Segundona cê está ligado Que a quebrada é moiada hein Por isso que não veio pra cá mandar uns graus Toma aí se de lado Opa Tapou Só cortar um Vamos ver se eu mando o neutrão Neutrão e sem cortar hein Toma Mano se de lado aqui Tá perrando hein rapa No vídeo vocês vão ver aí E aí rapaziada Vou dar uma soltada nessa pista Que o bagulho tá jogando hein Pelo amor de Deus hein Deixa eu dar uma soltada aqui Ó o grauzão de horneteira Só no controle rapa Logo menos eu vou lançar a frente Tô na breca nessa moto Pra ver como que fica Cadê os grauzões de meioto fio Tá saindo né O bagulho tá batendo tio Cê é louco Vai manda aí pra mim ver Toma Ó o RL de hornete Tá à frente do luto Ó o grauzão de meioto Não dá pra acompanhar rapa Porque Tá ligado Ali é 600 cilindrada Aqui é o que Aqui é logo 160 Olha lá Aqui de naipão Toma o grauzão de XT Ah porra cuzão Só grauzão que voa Vamos mandar outro de ladão aqui rapa Pra ver Soltei a pinça Agora o bagulho vai viver Toma Toma Cortão Acho que eu já vou tá encostando hein rapa Já tá aqui uma cota Eu nem Fumi ainda também Ei cuzão Bora encostar Bora encostar Partiu Vamos cadê o loucão da hornete O bichão é louco mano Cadê esse louco Tá lá na frente Vamos é isso Ah vamos Vamos encostar rapaziada Vamos encostar pra goma Porque amanhã nós tem que trampar mano E o santanão rapa Tá lá em casa Tem que colocar o somzinho Ó o bichão Passou de hornete Viado Tá Você viu cuzão O bichão é doidura Meu Deus Já voltando ao assunto aqui do Santanão Comprei um somzinho pro bichão mano Vou tá colocando lá Pra ver como que vai ficar rapa Por enquanto eu não coloquei ainda Mas eu vou tá colocando Vamos bichão no grauzão Sai do rodograu aqui Daqui de naipe Ô já vai Vamos Vamos encostar Vamos encostar O bichão ali Saiu da moto Pera aí Que que foi louco Calma aí Calma aí Deixou os retros jogados ali Pega lá Pega lá Toma rapaziada 99 Pega essa vista Outro dia eu encosto aí de novo Rapa Com os moleque Com o TS Com o Note Aí eu vou ver se eu dou um salve Nos moleque Pra encostar Fazer aquele giruzão monstro Pode crer Por enquanto só encostou nós Porque é segundo dona Também Vamos puxar Vamos puxar Vou parar na casa do menor Lá rápido Porque eu deixo meus retros Lá na goma dele Pode crer Ó por onde que nós tem que subir Mano Pra sair desse rodograu Meu altão nem sofre Agora 99 É aqui Sofre um pouco A horneteira também Que é baixa Aí não dá Os neve que tá vindo aí Puxar o bonde aí Que os caras não Sai muito bem né Mas vamos aí Vamos aí Tem uma pausa no vídeo aí Rapaziada Esperar os moleque Certo Estradinha de terra É osso hein Meota ali Nem tá sofrendo hein Cadê o bichão Os caras tá vindo aí A horneteira tá sofrendo Qual o grauzão de meota Passei na casa do menor rapa Pegar meus retros Certo Que eu ranquei lá Não quis trazer aqui Pro rodograu não Parce Deixar aí moqueado Vai saber se aparece Um inseto e leva Né rapaziada Ainda já tá chegando Estradinha de terra Que judia da moto hein Tem que lavar ela hein Jogar pelo menos Uma água rapa Pra não ficar Naquela situação né Rapaziada Cria tá agradecendo Aqui pelos dois mil inscritos Mano Ô dois mil inscritos Beleza Mano Dois mil seguidores Mano Lá no instagram Lá Cria tá agradecendo De coração aí Bora bater três mil Mano Vamos ver se nós Bate três mil seguidores Lá no instagram Lá Pode crer Pra você que não segue ainda Segue nós lá E é marcha Marcha na boneca Encostamos aqui Na casa do bichão Aqui Opa Deixar minha moto Aqui no caixa da sombra Mano Olha a cor que ficou Tio As monas Cadê Nossa Cardida Parça Vou pegar uma água gelada Ali pra nós Já vou aproveitar Pegar meus retrôs Então rapaziada Já coloquei os retrôs Na 9 em 9 Bora encostar pra casa Que hoje só foi grau e sorte Vixe Passou uns caras milhão ali Não sei qual que é a fita não Passando sinalzinho No próximo eu paro No próximo é berrada Toma grauzinho Subiu rapaziada Tô cansadão hoje Mano Cê é louco Tô cansadão Hoje só foi grau Vixe Parça Vai ladrão Costa lá Costa ali Do outro lado da rua Vai Pode descer da moto Tá achando que eu não te vi Dando grau ali né Não senhor Que grau Pode descer da moto Lógico rapaz Desce da moto Com a mão pra cima Aí vai Encosta lá Encosta lá Vai mais pra lá Isso Fica de boa aí Caralho Chute Peraí ladrão Qual que é o belo Dessa moto aí Não Em dia senhor É minha É sua Cê acha que eu não te vi Meu parceiro Tava na sua frente Eu tava atrás Amigão Mas te viu empinando Não senhor Empinei não Ah Não empinou não Essa moto aí Tá tudo certinha Qual que é Tá tudo certo Viu o nome Tá no seu nome Tá O parceiro ali Vai puxar Pode puxar né B.O. não Se tiver algum B.O. aí Já vai falando Pode abaixar a mão aqui Pode abaixar Pode puxar Danado E esse escapamento aqui Ah Original dela senhor Vem aqui Vem aqui pertinho Chega aqui Vamos conversar Esse motor É original dela Então senhor Não é original Porque Antigo dono dela O motor Parece que zoou Acabou zoando Ele foi cocô Esse Mas é cadastrado Tudo Documento Tudo Certo Escapamento Mas o que você pede Nesse escapamento aí Por que ele fica assim Então senhor Comprei assim já Escapi Só coloquei E ficou desse jeito Tá constando alguma coisa aí É realmente Não tá constando nada Não Rapaz Você vai ter que levar Uma multinha aí Campeão Por que Direção perigosa Ô luca Você vai me dificultar Mas não fiz nada Eu vi você Rapaz Você Eu vi você empinando Rapaz Não tem impressão sua Eu não empinei não Empinou sim Rapaz Aliviasse aí pra mim Ó Fala o seguinte Cara Pega essa moto Mete o pé Entendeu Mas aí Nós te veem Empinando de novo Com essa moto Você tá ferrado Viu cara Beleza Valeu Rapaz Rapaziada Quase dá ruim Vai levar Uma multona Brava Deixa eu ver Se os caras Vão vir atrás De mim Nossa senhora E aí rapaz Enquadrozão Monstro dos rocãs Os caras Me daram uma multona Só porque eu passei Na lombada Ali meio que puxei Um grauzinho Rapaz Eu não vi Eu vi um cara Passando na frente Acho que eu vi Um rocão passando Só que tinha outro Atrás Eu não vi Esse passando Rapaz Aí deu um zebra Mas é Vou chegar na minha goma Vou encerrar o video Vou não ficar muito longo Pra vocês Pode crer Eu vou tá encerrando Agora rapaz Se gostou do vídeo Deixa o like Pode crer Se inscreva no canal No botão vermelho Ativa o sininho Tamo junto Rapa Passa no canal Da rapaziada Que participou Num vídeo Pode crer E é nóis Quase dá ruim Quase dá ruim Mas não arruma nada A motinha aqui É em dia Tamo sempre no corre E não é de hoje Que eu tô na batalha Pra mim Tchau